Se tu andas oprimido pelas garras de Satanás Vitória, Deus te dará Se tu andas sem Deus, sem paz e sem luz Vitória, terás em Jesus Vitória, Deus te dará Vitória, Deus te dará Seu amor, sua paz te alcançará Vitória, Deus te dará Se na estrada encontrares espinhos Vitória, Deus te dará Ele te ajudará Tu não estás sozinho Vitória, Deus te dará Vitória, Deus te dará Vitória, Deus te dará Seu amor, sua paz te alcançará Vitória, Deus te dará Seu amor, sua paz te alcançará Alcançará A vitória, Deus te dará Elaine, Jesus te dará Site-dia, Deus te dará Obrigado.